E aí galera, tudo bem? Vamos fazer a questão 14. Bora lá? São orientações corretas sobre o uso de medicamento pela população, exceto... Então aqui, nessas quatro alternativas, nós temos três orientações corretas e esse exceto nos diz que tem uma incorreta. Ele quer a incorreta. Tá, mas você está se perguntando, orientação de uso de medicamento é atribuição do OCS? É sim, gente. Então faz parte do trabalho aí no dia a dia do OCS também orientar sobre os medicamentos, tá? Beleza? Vamos lá. Alternativa A. Os medicamentos não são capazes por si só de promover a saúde na comunidade. Esta é uma orientação correta? Sim ou não? Esta é uma orientação correta. A pessoa não pode viver só a base de remédio. Ela tem que fazer atividade física, ela precisa fazer outras coisas, ter uma alimentação adequada. Então sim, esta é uma orientação adequada, uma orientação correta que o agente comunitário de saúde tem que fazer. Letra B. Os frascos vazios de medicamentos devem ser reaproveitados para colocar outros líquidos. Até pensa aqui, você falando para o morador, viu? Usa aquele frasco daquele medicamento para fazer outras sinalidades aí, tomar uma água ou sei lá. Não consigo nem imaginar isso, sabe? Ah, reservar alguma coisa aqui para o cachorro. Não, gente, pelo amor de Deus, é incorreta. E é essa a alternativa, tá? É a alternativa B, porque ele pediu a incorreta, então é a alternativa B. Mas vamos analisar a C e a D para a gente aprender um pouquinho mais. Todos os medicamentos podem causar reações adversas. Sim, é uma orientação correta. Por quê? O corpo do ser humano é fantástico e é imprevisível. Então, as pessoas são diferentes, o medicamento pode trazer alguma alteração e também alguma reação na pessoa, tá? Então é normal isso acontecer. E letra D. Alguns medicamentos exigem cuidados especiais de armazenamento. Locais quentes e úmidos não são adequados para a guarda de medicamentos. Sim, a orientação é local fresco e arejado. Por quê? Pode, por causa do calor, por causa da umidicidade, alterar o componente do medicamento. Porque é um elemento químico. O elemento químico pode reagir e pode alterar na sua eficácia. Então é importante o lugar também adequado do medicamento. Para que possa ser feito o uso da maneira mais eficaz possível. Beleza, gente? É isso. Continue acompanhando os vídeos no canal que vamos ter mais perguntas aí para os próximos dias. Beleza? Muito obrigado e até mais.